Mais uma vez, aquela vontade de querer te ver, não poder te ter aqui Será que você ainda usa minha blusa pra dormir, só pra sentar sentir o meu cheiro? Seu ar ainda tá me forte no meu travesseiro, viagem pensa bem toda vez que eu te dei O destino da viagem é te encontrar, vamos arrumar um jeitinho de você que volta aqui Se alguém for aí, cuidar de você, de mim, de você que volta aqui Se alguém for aí, a gente se perdeu, você e eu e você Mais uma vez, aquela vontade de querer te ver, não poder te ter aqui Será que você ainda usa minha blusa pra dormir, só pra sentar sentir o meu cheiro? Seu ar ainda tá me forte no meu travesseiro, viagem pensa bem toda vez que eu te dei O destino da viagem é te encontrar, vamos arrumar um jeitinho de você E você que volta aqui, se alguém for aí, cuidar de você E você que volta aqui, se alguém for aí, a gente se perdeu, você e eu e você E você que volta aqui, sempre que volta aqui, se alguém for aí, você e eu e você E você que volta aqui, se eu e você A CIDADE NO BRASIL